Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós chegamos aqui ao nosso final do projeto de extensão, que tem por tema Agricologia e Produção de Mudas, uma estratégia para a soberania alimentar da comunidade quilombola do Engenho Siqueira. Que tem por bolsistas eu, Ana Caroline de Souza Silva, e Rafis Raiza Batista da Silva. E tem como orientadora a professora Tatiel Gomes Bernardes, e os colaboradores, o professor Marcos Mesquita e a professora Atassi. Onde que foi o local do projeto? Está situado na comunidade quilombola do Engenho Siqueira, na cidade de Rio Formoso, aqui em Pernambuco. A comunidade Siqueira, ela constitui uma comunidade quilombola, que fica localizada a cerca de 4 quilômetros de leste da sede da cidade de Rio Formoso. Foi reconhecida pelo governo federal como comunidade remanescente de quilombo, no dia 8 de março de 2005. O território chama atenção pela grande diversidade ecológica, uma vez que possui vasta área de mangue e de mata atlântica. E apesar de estar numa região dominada pela monocultura da cana-de-açúcar, a comunidade não cultiva essa cultura. E atualmente, 140 famílias vivem em Siqueira, onde se pratica a cultura da pesca artesanal e a agricultura familiar nos moldes agroecológicos. Aí nós tivemos aqui vários objetivos alcançados durante o nosso projeto, que foram eles. A mobilização das famílias quilombolas através de mutirões para incentivo à participação social da comunidade na execução do projeto. Estudos das espécies frutíferas e florestais nativas de interesse da comunidade. Informações quanto a maior maneira de propagação de espécies frutíferas. Coleta de sementes e propábulos de espécies frutíferas para plantio. Produção de substratos orgânicos, a partir dos resíduos orgânicos da própria comunidade. Participação e condução do viveiro de mudas de espécies frutíferas. Busca do trabalho em equipe e envolvimento da comunidade nas atividades no viveiro. Diversificação do cultivo de espécies frutíferas. Participação em eventos envolvendo as crianças da comunidade. E o estímulo dos bolsistas e extensionistas à reflexão entre a teoria e a prática. E o conhecimento e interação com o social. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Rafiza, sou quilombola e resido na comunidade quilombola, aqui do Engenho, do Engenho Siqueira. Então, a construção do viveiro de mudas, ela teve o envolvimento de um mutirão, um grande mutirão, que envolvia mulheres e homens com a intuição de construir esse viveiro de mudas para a produção de mudas frutíferas e nativas dentro da comunidade. A apresentação do projeto, a gente juntamos todos, alguns associados da comunidade e tivemos uma troca de experiência, uma troca de conversa e decidimos que frutíferas e nativas iríamos começar a produzir. E eles decidiram, de primeira, a produção das frutíferas de pequeno prazo. e logo depois, as de longo prazo. Fizemos uma grande pesquisa na comunidade com os agricultores quilombolas que comercializam e que vivem da produção de frutas e da produção de florestais nativas. Então, eles indicaram para a gente aquelas frutíferas e aquelas nativas que já estavam na sua época de produção. Aí, a gente foi e fez a coleta, tiramos a mucilagem, catamos, aí, coletamos asquelas que não tinham vestígio de nenhuma doença ou praga e que eram sadias. Aí, retiramos novamente a mucilagem, né? Colocamos, lavamos e colocamos todas as sementes para secar na sombra e com ventilação até ficarem secas ao toque. E o preparo dessas sementes, como eu falei, e foi todo esse envolvimento, né? De tirar a mucilagem, de secar as sementes com os devidos cuidados e os devidos tratos. O estudo das formas de armazenamento. Esse estudo que a gente fez, essa forma de armazenamento, ela preserva a qualidade da semente. Então, a gente fez, juntamos alguns recipientes recicláveis com tampa, classificamos cada semente e vimos a importância das recalcitrantes e as ortodoxas. Que as recalcitrantes são intolerantes à dessecação de baixa temperatura. Portanto, elas são de difíceis armazenamento. E as ortodoxas são tolerantes à dessecação e podem ser armazenadas por longo prazo. Uma construção que fizemos com os associados à comunidade foi a composteira. Onde ela recicla os alimentos orgânicos da comunidade, como casca de ovo, casca de verdura, casca de fruta, partes vegetativas. E com intuição, a intenção de ter esse composto para as próprias mudas da comunidade. E também sabemos que a composteira é rica em macros e micronutrientes. E ela concentra 50% desses resíduos orgânicos dentro dela. Preparo do substrato. O preparo do substrato que a gente utilizou lá foi cama de frango e o composto da composteira dos resíduos orgânicos. Tivemos a participação da comunidade na construção de canteiros que auxiliava a produção de mudas. Então, esse canteiro fica bem ao lado do viveiro de mudas e a gente plantou sementes de graviola e de açaí assim para desenvolverem e já estão em desenvolvimento dentro do viveiro e também já foram entregues aos associados da comunidade. aí está quando estavam em desenvolvimento as sementes fazendo todos os tratos e aguardando a germinação. O trabalho em equipe das mulheres que foi no prantil das sementes tanto em recipientes recicláveis que levamos à importância de reciclar os recipientes e os saquinhos plásticos aí está juntamente o envolvimento das mulheres tanto na plantação dos canteiros como nos recipientes. a diversificação que está hoje e já está no campo da construção de cada produção então o viveiro de muda se encontra com uma diversificação muito grande os agricultores quilombolas também estão muito satisfeitos com a grande diversificação de frutifras e nativas que se encontra e que já foram entregues na comunidade o total de mudas que foram produzidas foi 1.238 mudas 18 famílias foram beneficiadas e 1.238 mudas foram entregues todos esses associados receberam as mudas de grande de pequeno porte e de curto prazo e de longo prazo essa essa que foi a atividade que envolveu as crianças que foi na escola da comunidade José Minevino Roberto tivemos uma ideia as alunas de extensão Ana Caroline e eu Ráfriza e os professores professora Tatiela Gomes Bernardi professor Marcos Mesquita e professora Tassi a gente criou uma atividade que envolvesse as crianças da comunidade que seja que foi esse projeto Horta Criativa onde a gente leva a importância de reciclar do cuidado com o meio ambiente e da agricultura que já é desenvolvida dentro do território quilombola onde as crianças já crescem com essa intenção da agricultura de cuidado de cuidado com o solo de como a gente deve cuidar das nossas árvores então a gente levou esse processo a gente levou essa vivência para as crianças de reciclar pneu de reciclar garrafa pet como é importante e a gente pode se alimentar com produtos agroecológicos que a gente pode plantar dentro de recipientes recicláveis pneus que são depositados no meio ambiente então a gente levou essa vivência a garantia para as crianças que a gente pode se alimentar com produtos agroecológicos e pode garantir a nossa sustentabilidade e garantindo também para elas uma vivência maravilhosa da importância de tudo isso que devemos cuidar do nosso meio ambiente e devemos cuidar de nossas árvores então foi uma vivência muito grande muito boa tivemos muita muita criatividade nisso aí então foi uma maravilha foi um projeto e está lá sendo cultivado hoje por elas chama-se Horta Criativa todas as quintas-feiras nós alunos de extensão e outros colegas bolsistas e os professores Tatiana Gomes Bernardi e professor Marcos Mesquita a gente conversa sobre alguns temas que a gente pode ser abordado a gente pode conversar temas esses que são propagação de prantos beneficiamento de sementes manejos agroecológicos deixa eu ver mais tem muitos outros aí também tem controles biológicos que a gente conversa todos esses ajudando nossos projetos a ser mais melhorado a diversificar mais então a gente se junta todas as quintas-feiras e faz essa reunião para ajudar no desenvolvimento dos projetos de cada aluno extensionista e de outros projetos pronto aqui pessoal foi de um de um evento que a gente através do nosso projeto nós conseguimos participar que foi o congresso internacional de educação em territórios rurais e educação no campo através da Fonec Nordeste que foi um evento muito gratificante onde a gente teve a interação com pessoas de vários estados de vários lugares foi um evento maravilhoso e lá a gente conseguiu mostrar o que realmente a gente está fazendo no nosso projeto foi bem didático foi muito bom muito bom mesmo e a gente ficou super feliz por ter a oportunidade de estar participando desse congresso e para concluir para fechar o nosso projeto temos aqui uma pequena conclusão que devido à pandemia do novo coronavírus não foi possível uma participação ativa de todos os participantes do projeto entretanto as atividades desenvolvidas foram realizadas com bastante cautela visando o bem-estar das pessoas da comunidade e das alunas bolsistas aos poucos o desenvolvimento do projeto despertou o endereço das famílias na comunidade quilombola principalmente a participação das mulheres e o desenvolvimento do projeto promoveu as bolsistas maiores conhecimentos e maior interação entre a teoria e a prática pronto gente esse é o nosso projeto espero que vocês tenham gostado muito obrigada pela atenção muito obrigada e aí